Abel revela conselho de Ancelotti e responde sobre o futuro no Palmeiras até 2025. O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense na tarde deste domingo por 2 a 0 em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a terceira vitória seguida no Verdão no torneio. Em busca do tricampeonato recentemente, a equipe passou por um período turbulento e muitas críticas foram feitas ao técnico Abel Ferreira. O português falou sobre a pressão externa e citou um conselho do treinador do Real Madrid, Carlos Ancelotti. Mas uma vez falei com o Carlos Ancelotti e ele me disse uma coisa que ecoa muito na minha cabeça. Não leve o futuro tão a sério. Desfruta se cair lá. Vou começar com esse pensamento em relação ao processo. Minha função, enquanto estou aqui, é preparar o presente e o futuro disso. Abel chegou ao Palmeiras no fim de 2020 e desde então conquistou pelo menos um título em cada temporada que comandou a equipe. O treinador foi sondado em outras equipes no fim de 2023. Em janeiro deste ano teve seu contrato renovado até dezembro de 2025. O outside do Catar, que demonstrou interesse no treinador, inclusive acionou o técnico Abel Ferreira na FIFA alegando que o português descumpriu um pré-contrato assinado para assumir a equipe nesta temporada. Perguntando se sentia que o ciclo no verdão estava chegando ao fim. Respondeu, se Deus quiser e se tudo ocorrer normalmente, vai encerrar em dezembro de 2025. Desde que cheguei ao Palmeiras, o barulho que vem é exterior. Quando ganhamos muito, continuamos a ganhar, já ganhando este ano, na altura que a Leila me convenceu a renovar e continuar, perguntei quais eram os objetivos. E ela disse, pelo menos um título no ano. E agora só tem o Campeonato Brasileiro. E aí, pessoal, vocês acham possível, né? Meu futuro no clube vai até 2025, portanto, não falta assim tanto tempo. Mas, independente do tempo que vou estar aqui, é minha função como treinador, junto com Barros e Leila, e projetar a temporada seguinte e atual, independentemente do tempo que possam passar em um clube. O clube vai continuar e nós que estamos aqui hoje, outros estiveram aqui no passado e fizeram um belíssimo trajeto. Só foi possível chegar aos dias de hoje porque outros construíram, desenvolveram minha função. É dar continuidade a esse trabalho no futuro. Virá alguém que irá fazer o mesmo e minha obrigação é deixar o clube melhor do que encontrei e seguiu, né? Por fim, o treinador enfatizou que dentro do clube ele tem a confiança da diretoria. Começando pela presidente Leila Pereira, que irá concorrer à reeleição no Palmeiras em novembro deste ano, né? Renovei há pouco tempo. Temos objetivos presentes e temos sonhos futuros que temos que pensar e trabalhar neles. Uma coisa é o barulho de fora. E temos que perceber todo o treinador que tem o clube, os processos que é o futebol. É um jogo, às vezes vai ganhar, outras vai perder. Não vamos ganhar sempre. Quer gostei ou não gostei. Quem gostem ou quem não gostem, né? Quem está no clube sabe como o futebol sabe dos profissionais que tem, as competências tem. O treinador não pode ser bom quando ganha 10 títulos em 3 anos e meio, nem sem ser ruim, porque foi eliminado contra Flamengo e Botafogo da forma que foi. O único feliz por...